Fala, galera! E Gangues da Galícia, acabou de chegar na Netflix! Galera, e vamos lá, assim, ó, porque o problema com Gangues da Galícia é que ele é terrivelmente chato, tá? Ele é categorizado como um trilho policial, só que quase ele não tem crime ou emoção acontecendo durante a maior parte do tempo, enquanto o Daniel, o temido traficante de drogas, lendo por aí simplesmente, cara, parecendo fofo e criando uma conexão romântica com a Ana, a nossa querida mal-humorada advogada de Madrid. Os episódios, tá, eles são longos e eles aumentam, sim, o aborrecimento com a série porque tornam o ritmo muito lento. A narrativa, ela não é forte o suficiente, que é uma característica que todo thriller deveria ter de alguma forma. O problema é que Gangues da Galícia não é realmente sobre drogas ou gangues. Ele é sobre romance e relacionamentos interpessoais que acabam sendo completamente desinteressantes porque não é pra isso que simplesmente, assim, ó, a gente veio pra assistir essa série. E, claro, o romance pode ser ótimo como enredo secundário em um thriller, só que quando isso é o que realmente desenvolve a história, isso acaba irritando, tá? O outro problema é que os personagens não são charmosos o suficiente pra não se fazer torcer por eles ou pelo romance que tá acontecendo. Nenhum dos personagens, ele tem personalidade e são, em sua maioria, insossos. O enredo, ele é tão clichê que você pode ver a um quilômetro de distância pra onde ele tá indo, tá? Pensa assim, ó, Ana, revirando sua vida apenas pra descobrir os segredos do seu pai. Quer dizer, claro, eu posso tirar uma ou duas semanas de folga pra lamentar e descobrir a verdade de uma maneira saudável, mas não vamos juntar uma gangue de traficantes de drogas em uma cidade pequena pra descobrir um segredo de 20 anos. Claro, você pode dizer que as pessoas são diferentes, né? Mas ainda existe algum tipo de comportamento que todos, cara, todos nós consideramos sensato e equilibrado de alguma forma. Além de motivações e decisões inacreditáveis, o relacionamento de Ana e Daniel é, ao mesmo tempo, ele é chato e desnecessário. Porque não existe paixão e você não entende o porquê uma advogada e um líder de gangue se uniram e se apaixonaram. Quer dizer, até porque, mas só funciona se o advogado realmente for corrupto. E, cara, a Ana não é. Gangues da Galícia acaba sendo esquecível e inexpressível, porque ele é muito longo e não tem força suficiente pra manter realmente a gente interessado até o final. Apesar de ser um trilho policial, dificilmente há algo acontecendo que a gente consiga permanecer com esse interesse até o último episódio. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que achar de Gangues da Galícia e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!